A turma que tá agora na linha de medição, já expliquei mais cedo, vou explicar de novo, tá? Explicar pra entender o regulamento é sempre bom e evita problema. Então vamos lá, competidor Wallace, o Wallace aqui ó, categoria que o Wallace competiu, o pessoal viu medir duas vezes e achar duas medidas no mesmo carro. Ai, como pode isso, Jeffy? Cara, é muito simples, na categoria chave dele, do carro que a gente chama de normal, a gente vai tirar a medida mais ou menos na altura de onde entra o macaco originalmente. Então normalmente não é o ponto mais baixo de cada projeto, ok? Então a categoria chave desse carro é Volkswagen, picape pequena, suspensão fixa, aro 18. Essa é a categoria chave dele. Todo carro, todo competidor pode tocar, tocar não, medir. Na categoria Xtreme, no caso dele, Volkswagen, Saveiro, fixa, aro 18, Xtreme. Na Xtreme, a gente vai procurar na lateral indicada pelo competidor o ponto mais baixo na dianteira e na traseira, ok? Ficou claro o porquê de duas medidas? Show de bola? Então são duas categorias. Belezinha? Show? Vamos para a próxima. Ficou claro. Ficou claro. Ficou claro. Ficou claro. O que é isso? Música 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 O que é isso? Malvadaço Tem freezer cheio lá no fundo Não tem área de lá Traz os caras pretos, pode as pornetas 1, 2, 2 1, 2, 2 2, 1, 2 1, 2 2, 2, 5 Aí rapaziada, o Paraty deu 2,2 na dianteira E 2,5 na traseira Médio de 2,35 Muito da hora, tá? Médio de 2,35 Médio de 2,35 Médio de 3,35 Médio de 2,35 Médio de 3,36 Música 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 Música